Gente, o que que aconteceu aí? Esse gato voou? Vamos lá que é muita coisa para comentar sobre isso aí. Primeiro ponto, gente, essa não é uma posição ideal para se dar medicação para gato. Quando a gente for dar medicação para gato, justamente para não ter acidente nenhum, a posição do gatinho tem que ser com a cabecinha normal, numa posição normal, que a gente vai segurar aquele gatinho. Eu não vou conseguir explicar exatamente aqui para vocês como é que é essa posição, mas vocês vão usar uma toalhinha e o gatinho vai ficar normal, numa posição normal ali dele. Tem vídeo meu lá no YouTube sobre isso e nos vídeos do Instagram também. Mas além disso, essa posição pode fazer com que o gato se engajue, então também não é uma posição boa por causa disso. A pata do gato traseira é muito, muito forte, é como se fosse uma mola e vocês veem que ela está aqui, na barriga da moça. E o fato da nossa barriga também ser molinha ajudou a propulsão desse gato voar por aí. Então sim, isso não é fake, o gato realmente voou e isso é realmente possível. Agora, outro erro. Vocês estão percebendo que o gato não gostou do gosto da medicação? Medicação em gotas, o ideal é colocar numa cápsula e dar a cápsula. Principalmente se for uma medicação de gosto amargo, como uma de pirona, por exemplo. Dessa forma, o gatinho não vai sentir o gostinho da medicação. E o gatinho já estava estressado no momento que ela encostou na patinha do gatinho, foi quando ele se jogou. Porque o gatinho achou que ia receber a medicação de novo. Mas por favor, não culpem a moça, talvez ela não soubesse dessas informações e estava fazendo o seu melhor. E amasse o pauzinho nesse like.